Oi, pessoal! Boa tarde! Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o documento do soccer. E, na verdade, a gente está propondo uma reflexão sobre quem trabalha na TI e se a gente está trabalhando de uma forma para construir muros ou pontos. Então, meu nome é Adriana, eu trabalho como Direção de Negócios, sou representada no início da publicação. Eu montei esse blog chamado Mulheres, Tecnologia e Neoportunidade com o objetivo de incentivar a participação de mulheres na TI e também de crianças para que a gente tenha um mercado de trabalho um tanto mais diverso. Eu sou colaboradora da Comunidade Coletiva Lívia, que é uma comunidade que trabalha em prova e tem evolução política em Coletiva. A gente organiza, basicamente, vários eventos. Entreguei até um modelo aí para alguns de vocês que falam sobre o FISOL. Então, a gente tem que ir trabalhando nesses eventos já tem mais ou menos 5 anos. Quem quiser seguir o meu grupo do blog no Twitter é arroba mulheres e pele. E, antes de começar a palestra, quero só passar um recadinho para vocês. Estou aberto nessas instituições que eu falo Curit, que são estados de apoio à diversidade. Então, você não precisa ser estudante para participar, mas precisa ser mulher. E nesse estados, basicamente, você vai trabalhar em vários projetos. E esses projetos recebem as instituições, você se candidata e, depois que você for aceita, você recebe a melhoria de aumento durante todo o projeto. E ele é recuperado, que é a bolsa de valor de 5.500 dólares. O período de estágio é de 5 do 12 a 5 do 3. Então, se você é mulher, você pode se candidatar para que você conheça alguma mulher. Indique para ela, que é bem interessante. A gente tem muitos brasileiros que já participaram de projetos parecidos em promessos de leitoria. E é bem interessante. Então, vamos falar de algo que é isso. Vou falar sobre... não tem como falar sobre o São Felipe e não falar sobre o Sr. Dittal. Quem foi o Sr. Dittal? Ele era um programador. Na verdade, ele era gravado em física. Só que ele fazia estágio... É, estágio. Era uma pessoa do estágio. O MIT, ele era programador em um laboratório. E ele... Nessa época, lá pelos anos 70, era muito comum que as pessoas fizessem a troca de código fonte, né? Porque antigamente, nessas décadas de 70, as pessoas entendiam que o que tinha valor realmente era o hardware. E o software não era algo para se vender e ganhar dinheiro. Então, as pessoas davam de vontade de manter o seu software, porque para eles o que é importante era o hardware. Então, quem podia programar, tinha muito essa interação colaborativa de passar o código para o meu e a pessoa estava fazendo ali as melhorias. Inclusive, porque eles podiam alterar o código, fazer alguma autonomização. E o install era uma dessas pessoas que fazia esse tipo de trabalho, né? De troca. Mas, em 1982, aconteceu algumas mudanças. O mercado começou a perceber que tão importante quanto o hardware era o software. E houve algumas mudanças e alguns contratos. Então, não era mais possível você fazer essa troca de forma com o seu colega. Não era mais legal fazer isso, né? E eles começaram... A indústria começou a perceber que começou a fazer algumas modificações de contratos para fornecer software, que não permitia mais que você fizesse a divulgação no código fonte. E no event, onde o install trabalhava, eles tinham uma impressora que sempre dava problema nessa impressora, porque eles mandavam imprimir e a impressora emperrava. E aí, para não ter o trabalho da pessoa e até a impressora e dizer que emperrou, eles modificavam o código do driver da impressora para que quando houvesse esse problema de enterrar o papel da impressora, fosse disparada uma mensagem se mais ou menos teve o problema. E eles tinham procurado uma impressora nova. E aí, o install não resolveu... Essa história é bem famosa, né? Todo mundo está precisando de falar da história da impressora, do driver da impressora. E ele falou assim, ah, chegou a impressora nova, vou lá alterar o código do driver para avisar que não ia emperrar o papel. Só que ele não tinha mais acesso ao código, ele não podia mais fazer isso. por conta dessa mudança dos contratos. Aí ele só descobriu, ele não estava sabendo disso. Ele só sabia que ele não conseguiu fazer e ligou para alguém para perguntar quando tem a mesma impressora aqui que a gente encontrou, eu vou ligar para ele e vou ver como ele fez. Ele falou, olha, não posso, porque nós assinuamos um termo e nós não podemos... Nós temos algumas restrições que nós não podemos fazer determinadas duas condições. Então, a partir desse momento, o install começou a refletir um pouco sobre essa questão. ele não tinha a liberdade de fazer uma alteração naquele driver para uma necessidade que era de todo mundo, né? Todo mundo que trabalha, que vivenciou a universidade, sabe a quantidade de trabalhos que você tem de empreendedor, por exemplo. E aí essa frase é uma frase dele que ele não poderia, com a consciência limpa, se ele era a favor da liberdade, de como que ele ia aceitar condições inteiras que restringiam a liberdade e o uso do transporte, né? E a partir desse momento, ele entendeu que não poderia mais continuar trabalhando ali e saiu de invertir. Falou assim, eu não posso mais continuar aqui porque eu, enquanto ser humano, não estou de acordo com essas novas condições no mercado, né? E uma coisa que ele sempre pergunta é essa celebridade. Quem controla o seu computador? Você que diz o que tem que ser feito no seu computador? Ou é uma companhia que desenvolveu aquele software com algumas restrições que diz pra você o que você, até onde é o seu limite, que você pode fazer com aquele software? Essa foi a grande questão. Ele ficou muito preocupado com isso de não poder mais customizar e compartilhar aquelas modificações, porque era ilegal que você só pode ser preta. E até onde a gente vai batalhar pra ter a liberdade? O Stallman, ele largou tudo, abandonou, ele virou um ativista do movimento do software livre e ele fundou o Free Software Foundation. Foi em 1985. Então, quando ele fundou essa fundação, ele determinou todos os aspectos legais da comunidade em relação ao software livre. Por isso que ele é considerado o pai do software livre, porque ele foi a pessoa que modelou o que é o conceito do software livre que a gente usa até hoje. Então, nesse site, fseg.org, eles catalogam todos os softwares que são considerados softwares livres, eles disponibilizam também. Tem artigos sobre a filosofia do software livre, tem artigos bem atuais, por exemplo, tem um bem recente que ele fala sobre Por que os hackathons, hoje todo mundo não vai falar em hackathons, por que os hackathons deveriam utilizar o software livre? Porque hoje acontece que, em geral, não sei todos, eu não participei todos nos hackathons, mas em geral você não disponibiliza o que é codificado ali como software livre, né? Então, alguém participa da plataforma, aquela empresa acha legal, compra aquela ideia, pede aquele fórum e vende. Então, não tem mais a liberdade, né? Ele fundou o projeto do GNU e a rede é Libreplanet. Essa rede tem um evento que acontece todo ano nos Estados Unidos e ela é transmitida online. Inclusive, esse ano, teve um brasileiro, o Alexandre Oliva, que ele recebeu um prêmio, eles têm uma premiação de personalidades que se destacaram fazendo algo em prol da sociedade. E o Alexandre Oliva, ele é um brasileiro de Campinas e ele desenvolveu a versão, o software livre, do sistema de imposto de renda. Todo mundo tem que declarar imposto de renda, tem que fazer o download daqueles softwares, se você quiser fazer por conta, né? Não precisa pagar alguém pra fazer. E aí o Alexandre Oliva trabalhou nisso, ele gerou uma versão em software livre. Porque o que acontecia? Todo mundo é obrigado a declarar imposto de renda. Mas a única alternativa que você tem é fazer download daquele software. Você não tem a liberdade de escolha por outro software que não seja aquele que é disponibilizado pelo governo. Então, pensando nisso, o Alexandre Oliva criou essa outra versão, uma versão em software livre, pra que você possa ter pelo menos duas opções pra fazer a declaração de imposto de renda. E por isso ele recebeu essa premiação nesse ano. E o Manifesto de Lula, ele também é de 85, ele é em apoio ao desenvolvimento do projeto. E naquela época, em 85, como até hoje, as pessoas podem doar o que elas puderem e pedem, né? E rolou contribuições de tempo, prescrição de programadores pra participar do projeto, de dinheiro, de programas e equipamentos. Ele recebeu muitas doações de computadores, que em 85 era algo... não era todo mundo que tinha um computador, né? Então, pra eles desenvolverem até os sistemas que eles faziam, precisava de um computador que ele recebeu a própria doação. E as poucas ideias do Centro Comum... Centro Comum assim, a pessoa... o que que é software livre? Por que que ele criou esse projeto? Então, se você quiser tirar algumas notícias, você pode acessar esse site. E o principal ponto do Manifesto de Lula é que não será permitida nenhuma modificação proprietária. Então, quando você tem um software livre, ele nunca poderá ser um software que não é livre, não é proprietário. E ele também recomenda usar discos 100% livre, como o Trisky, o Gnew Sense e o Black, que é um forte do projeto Fedora. Talvez ele seja professora de informação Gold e o Black. E aqui tem essa UFR com todas as discos que são livres e você pode acessar aqui. E um ponto muito importante, principalmente pra nós aqui do Brasil, é que livre não é sinônimo de graça. Porque em inglês é Free Software. Então, muitas vezes a gente traduz esse livre como se fosse de graça. E a gente tem que lembrar sempre, quando a gente fala em software livre, livre tem a ver com liberdade. Tem a ver com o que você pode fazer com aquele software. Você pode fazer o que você quiser fazer com aquele software. Você não tá obedecendo as regras de alguém que criou aquele software e que restringiu aquele software só naquele mundinho ali. Então, você pode ver com o software e fazer alterações. E o que o Salmo criou, por exemplo, tem um determinado software. Eu não sei se ele é um software livre ou se ele não é. Então, ele determinou as 4 liberdades. Se você pegar essas 4 liberdades, você consegue analisar e virar esse software aqui através da internet. Ele tá de acordo com a liberdade 1, 0, 1, 2, 3. Então, se você tiver de acordo com as 4 liberdades, é o software livre. A primeira liberdade, a liberdade de executar o programa para qualquer efeito. Então, quando vem escrito lá naquele software, tem 30 dias de período experimentado. Depois de 30 dias, não é mais de graça se tem que pagar licença. Não é o software livre. Autorização concedida para pesquisas ou uso não comercial. Não é software livre. Autorização somente para até 100 pessoas. Não é software livre. A liberdade de estudar o programa como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Então, se você tem um software que você não consegue estudar ele e fazer adaptações, ele não é um software livre. Quando vem aqui, por exemplo, obrigação de comprar licenças especiais. Então, até determinado quanto você consegue usar, mas depois você tem que comprar licenças especiais para continuar utilizando. Não é software livre. Assinatura de acordo com sinal de divulgação. Ou seja, eu disponibilizo esse software para você usar, mas você não pode constar. Como que é? Não é software livre. A liberdade 2 é a liberdade de redistribuir cópias de modo que você pode ajudar os outros. Quando vem algum tipo de restrição que você não pode fazer redistribuição, não é software livre. Aí vem lá, sem autorização para criar cópias. Você pode usar, mas você não pode criar cópias. Não é software livre. E a última liberdade, que é de aperfeiçoar o programa e fazer melhorias publicamente disponíveis para toda a comunidade se beneficiar. Então, se você não quiser fazer isso, não é software livre. E aí todo mundo pergunta, né? Ah, essa é a parte da filosofia do software livre. Mas quando a gente fala em software livre, não é um sistema operacional? Como que surgiu essa ideia do sistema operacional? Quando a gente fala em sistema operacional, a gente tem que lembrar que tem a parte do projeto BIMU e tem uma outra parte. Que mais ou menos em paralelo, que eles são contemporâneos, existia um cara, o Linus Pornut, que ele era finlandês, era um aluno de ciência da computação e ele gostava muito, muito de programação, principalmente da parte do sistema operacional. E quem sabe, como é a Finlândia lá, talvez... A primeira coisa que vem a cabeça sobre Finlândia é quando a gente pensa em Aurora Boreal. Quando fosse a Finlândia, Aurora Boreal e eu... Basicamente é assim que fica a Finlândia no período do inferno, né? Não tem muita coisa pra fazer na Finlândia. E tem um livro do Linus, que chama Só por Prazer, e conta um pouco a biografia dele e ele fala como que ele criou o Linus. Aí ele pensa atrás, né, que ele fala que ele era muito bom em esportes, mas tinha um esporte que ele era muito bom e que ele podia praticar em um ambiente fechado, porque ele ficava ocupado o inverno inteiro, que era a programação. Então, ele era um cara que gostava muito dos sistemas operacionais, do mundo e isso tão a fundo que ele acabou criando algo, o Linus, no quarto dele, né? Sozinho. Porque ele fala que quando você sabe, por isso que todo mundo fala assim, o quanto é importante você aprender a programar, né? Porque quando você sabe programação, o limite, quem determina o limite é você. Porque você pode criar o que você quiser quando você é um programador. Então, ele fala assim, se você for bom o suficiente, você consegue ser o Deus em pequenas escalas. Porque você consegue programar e criar um universo que é só seu. Principalmente quem gosta muito de games, né? Quem gosta muito de games, às vezes a pessoa vê um jogo ali que ela gosta, vê o outro, e de repente ela cria um universo que é dela e cria o próprio jogo. Então, o Linus, em 91, ele iniciou o trabalho do projeto Linus. E o que todo mundo fala é que assim, quando a gente fala em Linus, a gente está falando em uma parte só do sistema operacional. Porque o sistema operacional é a junção de dois projetos. O projeto GINU, que foi criado pelo cristal, e o Linus, que é o kernel do sistema operacional. Então, todo mundo quando fala sobre Linus, na verdade, o correto é chamar de GINU-Linus. Porque foram esses dois projetos que, no final, se transformaram em um sistema operacional. E é muito engraçado que, nessa época que o Linus estava trabalhando com o Linus, ele não conhecia o Stalman. Ele ainda era um cara que estava na faculdade, o Stalman é mais velho que ele. E ele conta que, um dia, na universidade, um colega dele falou assim, olha, vai ter uma palestra muito legal aqui na faculdade, lá, sobre software livre, com o Richard Stalman. Aí, o Linus nunca sabia quem que era esse cara, né? E quando ele foi... Ele só tinha beleza pra lá ver essa palestra. E quando ele foi, ele se deu conta que tinha vários aspectos que ele nunca tinha compensado, né? Essa questão do software livre, ele não tinha tanto essa preocupação, né? Porque ele era um cara muito voltado a fazer a programação ali daquele projeto, na época era um projeto pessoal que acabou explodindo e hoje é um projeto desenvolvido por pessoas do mundo inteiro. Então, olha, algo que o cara fica falando de programação fazer no quarto dele e acabou expandindo. Então, aí, só pra frisar, que é inútil. É igual quando você tá aprendendo inglês e a pessoa fala assim, ah, eu sei que a pronúncia correta é essa, mas eu só vou falar desse jeito correto, não tem problema de falar, então eu vou falar... Quando eu estiver comentando, eu falo do jeito correto. Eu falei que os meus amigos no Brasil falam do jeito errado, e quando você fala com um americano, você fala errado também. Então, quando a mesma gente falar, eu falo, chamem sempre GuinoLinks pra não esquecer. Sempre na cabeça que é GuinoLinks. Então, ele é considerado um projeto de software livre, porque ele foi liberado na licença do GPL, que é uma licença que é baseada nas quatro liberdades. Mas essa licença foi criada pelo GPL muito bem. E a primeira versão dela foi publicada em 89. E aí existe uma outra vertente, que é chamada de software open source. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando as pessoas falam assim, em software livre, não conhece o nome de software open source. Tem diferença. Então, quando a gente fala em software livre, o foco principal é na liberdade do usuário. Quando a gente fala em software open source, o foco principal é na abertura do código, pra que as pessoas possam estudar e melhorar aquele código. Então, tem que tomar cuidado. São dois termos bastante usados, mas que não são sinônimos. E aqui, o software livre tem a ver com os quatro liberdades e tudo mais, e principalmente a liberdade do usuário poder modificar o que ele quiser. E o open source é essa linha mais ajudada pra abertura do código foco. A partir do... A partir da disponibilização do sistema profissional no Linux, surgiram várias outras distribuições, né? Na internet, tem gente que chama de árvore que vem à roda e tudo mais, aí vocês conseguem encontrar mais ou menos essa linha do tempo. A partir do... Do Linux, né? Aí tem uma primeira versão, que chama SLS, e aqui já veio o Blackware, o projeto Debian, o SUS, o Red Hat, e assim todas as outras distribuições que foram surgindo, baseado no sistema operacional do Linux. Então, a partir dessa base do Linux, vários outros projetos foram criados, e eles são um pouco diferenciados, então você pode instalar aqui o que você achar melhor. O projeto Debian foi um dos primeiros que surgiu, também foi criado por um cara, né? O Ian Murdoch. E ele é um dos principais projetos, assim, por pensar em um tamanho, né, de desenvolvimento de sistema, e tem gente que trabalha nesse projeto no mundo todo, né? Então, é um projeto que é feito pela comunidade. Então, o projeto Debian é feito por uma comunidade. Não existe uma empresa ali que financia, é a própria comunidade que trabalha de forma colaborativa e mantém esse sistema operacional. Aí agora, eu já falei parte da filosofia do software livre, já falei sobre o sistema operacional do Linux. Aí vocês podem pensar assim, tá, mas quanto que essa questão do software livre, conceito da filosofia, pode passar a minha vida, né? Por exemplo, qualquer vantagem, por exemplo, do que ter um, no meu dia a dia, ter um software livre, ao invés de ter um software que tem o código fechado. Eu gosto de falar sempre com o exemplo da Taryn Sandler. Ela é uma divulgada, é diretora executiva da Free Software Conservancy, e é bem interessante porque ela é envolvida com essas questões de software, mas ela não é uma pessoa da área de TI, né? E o mais engraçado é como que ela chegou até esse ponto e ter essa preocupação. Foi por conta de uma experiência pessoal e, na verdade, não é uma experiência boa, na verdade, um problema. A Taryn, ela costuma falar que ela tem um coração grande, não porque ela seja uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa, não quer não ser também uma pessoa, não quer ser muito amada. Mas é porque ela tem um problema do coração, o tamanho do coração dela é três vezes maior do que um coração padrão. E qual o problema de você ter um coração, desse problema no coração dela? É que ela pode morrer, de repente, a qualquer momento. Ela pode estar aqui e morrer. E ela descobriu isso, ela já tinha 30 anos. Não faz muito tempo que ela descobriu. E aí ela foi até um consultório e o médico falou assim, ah, você tem esse problema aí, mas é muito fácil assim descobrir. É, não tem cura, mas a forma de tratamento é muito simples. A gente só precisa fazer uma planta. Implantar o vestido brilador, aqueles internos, né? Porque a pessoa faz a cirurgia e implanta. E aí quando o seu coração sair da frequência normal, o vestido brilador vai funcionar. E aí vai ficar ok, você vai conseguir viver normal. Só que aí a Karen ficou assim. Ela é uma pessoa que deu uma formação em engenharia, né? Fez a engenharia antes de fazer direito. E como todo mundo teve algum contato com a computação, deve ter pensado, né? Ah, esse aparelhinho, ok, vai colocar aqui dentro, mas... Como que funciona... Como que funciona o software, né? Que roda aí. Para esse vestido brilador funcionar como ele tiver que funcionar e não disparar o momento em que ele não tem que disparar. Aí a mãe falou assim, eu não sei como funciona, né? Mas se dá conforto, tem que ter um cara que é um representante comercial que ele vai te ensinar exatamente como o software funciona. Então, basicamente, começou a raga, né? Depois desse momento. Começou aquela história, ah, vai procurar fulano. Ah, não. Eu não sei dizer como funciona, mas vou te falar uma pessoa que sabe como funciona. E basicamente ela não conseguiu descobrir como funcionava, como que era o código. Porque ele é um código fechado. Então, ela não... Ninguém tem acesso ao código fonte daquela empresa, em meio de outras empresas que ela pesquisou nos Estados Unidos. E a partir disso, a Karen começou a fazer pesquisas sobre a segurança desses empreendedores. Isso nos Estados Unidos, né? E ela entrou em contato com vários pesquisadores e também faziam esse tipo de pesquisa para descobrir como funcionava. Basicamente assim, ela demorou um ano para decidir se ela ia colocar ou não. Fazer o infante. E todo mundo já estava maluco. Porque assim, quando alguém mandou uma mensagem e ela demorava para responder, a pessoa já achava que ela tinha morrido, né? Ah, demorou, já morreu. Então... Aí todo mundo começou a ficar desesperado. Aí todo mundo conseguiu entender o importante que você entender como que funcionava o software cadência desse revelador. Porque quem não tem o mínimo de conhecimento assim da parte de TI, e às vezes acha que é bobagem, né? Mas na verdade não é. Você está confiando a sua vida nesse aparelho e se de repente tiver algum bug, você vai morrer. E o que ela descobriu? Que... Ela perguntou no médico dela quantos implantes você faz desse desesperador. Ele fazia, em média, um por dia. Um ano tem como dias 360 pontos. Contando sábado e domingo. Não sei se ele trabalha sábado e domingo, mas são muitas pessoas que dependem... que a vida delas depende desse desesperador. E aí ela descobriu que no... lembrou sempre que é nos Estados Unidos. A responsabilidade pelo sistema que roda nesse desesperador é da própria empresa. e que a agência que regulamenta a questão de saúde nos Estados Unidos prescreve somente recomendações de qualidade. Então, é bem complicada essa relação, porque assim... a pessoa que é a dona da empresa, que visa o lucro, vendendo aquele desesperador, é quem vai dizer que, olha, o meu produto está ok, em qualidade, então você já pode liberar para vender. Então, não existe uma auditoria de alguma outra entidade e não ter um interesse naquele produto. Então, basicamente, com recomendações de qualidade, tem que dizer que, ah, passou o produto de testes, ok, pode vender. E esses equipamentos, eles têm informações sobre o médico e o paciente. Então, se você conseguir, pensando na hipótese de hackear, vamos dizer, conseguir hackear esse equipamento, você descobre quem é o médico, qual é a pessoa. Então, tem informações que você consegue obter a partir desse aparelho. Aí todo mundo fala assim, ah... Mas isso, acho que não vai acontecer, né? Aí eu estava me lembrando de um caso aqui das bombas de fluido, que Johnson & Johnson alertou que a bomba de insulina, que é aquela que libera automaticamente insulina no organismo da pessoa, está vulnerável a hackers. Então, aí eles falam assim, não, mas para a pessoa conseguir hackear essa bomba tem que ter um conhecimento especializado, não sei o que, mas... Realmente, para a pessoa conseguir, ela não pode ser qualquer pessoa, assim, não vai ser uma criança de dois anos que vai conseguir hackear. A pessoa quer hackear qualquer coisa, mas quem tem conhecimento do TI? Só comentando que esse termo hacker, na verdade, ele é empregado de forma errada, né? Porque o hacker não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que tem um conhecimento acima da média sobre algum assunto e ela escuta aquele assunto. Então, geralmente, o resto seria chamado de cracker ou uma outra denominação. Mas a empresa, em geral, não sabe essa diferença e acaba dando o hacker para tudo, né? E aí, por essas e outras questões que a Karen, ela teve essa dificuldade de tomar essa decisão. Nos contas, ela colocou o implante, ela utiliza esse implante até hoje, mas ela começou a pesquisar e ter contato com outras pessoas que faziam pesquisas em relação à segurança desses dispositivos. Quando foi esse ano, ela teve que trocar. Porque, como normalmente não dá para você colocar uma tomada ali e fazer a recarga, ele tem uma vida útil muito curta, né? Ele vai durar cinco ou oito anos mais ou menos. E aí, a pessoa tem que fazer isso por dia, tirar e colocar o outro implante. No início desse ano, ela teve que fazer a cirurgia de novo para trocar o implante. E aí, ela descobriu que os novos implantes, eles tinham uma opção de wireless. Só que, na época, ela tinha conversado com uma enfermeira e a enfermeira falou assim, não, mas quando mais eu for trocar, não vai ter problema, porque essa opção de ativar ou desativar wireless, você consegue configurar. Então, é só você deixar desativado, fazer o implante e não ter nenhum problema. Mas, na hora, ela descobriu que não. Por padrão, a opção do wireless era ativado e não tinha como desativar. Então, na verdade, ela não conseguia mudar a opção. E, se vocês pesquisarem na internet, tem até alguns artigos que você encontra falando sobre o perigo que é... Muita gente diz que existe a chance de você conseguir hackear um dispositivo desse e, de repente, forçar ali para ele funcionar como não deveria funcionar. E, aí, ela conseguiu, foi em busca de fornecedores para encontrar um desativilador que tivesse a opção, não tivesse a opção wireless. Ela conseguiu, encontrou, fez o implante, colocou um novo e está ok, né? Está levando a vida aí. E uma questão que eu acho sempre importante quando a gente fala, assim, de desenvolvimento de software também, que nesse caso dela também engloba, que é a questão da diversidade, né? Por quê? A Karen, ela teve um filho, depois que ela colocou o implante, ela ficou grávida. E, em duas vezes, ela tomou choque porque o desativilador, como ela estava grávida e, às vezes, mulheres grávidas têm algum tipo de falsificação, o desativilador foi ativado achando que ela teve acutado com algum problema no coração, né? Mas, na verdade, uma era só porque ela estava grávida. Então, aqui, é muito importante que as pessoas consigam até colaborar com isso. Por exemplo, quando ela teve que colocar, ela ficou pensando assim, se eu, se, de repente, só aquelas, a gente que está abrangendo aqui nesse software, só que aquela equipe de desenvolvimento ali conseguiu pensar, né? São aqueles cenários ali. Mas, se esse código fosse aberto para que mais pessoas pudessem fazer testes e verificar a vulnerabilidade, né? Será que não seria melhor que esse código fosse conhecido para que todo mundo tivesse um amplo acesso? E aí, o que ela fala aqui é que, ela tem uma entrevista que ela fala assim, que usar um aparelho, ela tem que confiar a saúde dela e a vida dela, sem saber como ele realmente funciona, é assustador, né? Então, o que acontece é que quando você tem um software que disponibiliza esse código para isso tudo, para que outras pessoas vejam, você tem uma infinidade de olhos naquele código e que consegue pensar n opções do que poderia acontecer. Quando você tem um meio de quatro pessoas olhando aquele código, talvez você não consiga pensar em tantos cenários assim, né? Então, a Karen, ela foi palestrante no campus em São Paulo e ela defende essa questão. O quanto é importante a gente pensar que, muita gente fala assim, ah, ainda bem que eu trabalho com TI, eu não tenho insomédito, eu não tenho que montar para a vida das pessoas. Mas quando você trabalha numa empresa de TI e codifica algum software para a área de saúde, você também não é responsável pela vida das pessoas? É, né? Então, na verdade, a tecnologia, ela tem que ser pensada de uma forma muito séria e na questão de o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? A forma como a gente, o que o nosso trabalho pode impactar na vida das pessoas e na sociedade, né? O que a gente quer. E, só para finalizar, se alguém quiser saber um pouco mais sobre o Free Software Conservancy, tem alguns sites. Tem esse podcast Papo Livre, que é um podcast que, aqui eu comentei sobre licenças, mas assim, não dá tempo de falar sobre a diferença das licenças. Ele é um podcast que fala sobre licenças, tem uma entrevista com dois brasileiros que trabalham no kernel do Linux e eles contam como que é participar desse projeto e o que eles fazem e eles moram no Brasil. Então, eles comentam como que é o dia a dia, né? Trabalhar nesse projeto. E tem a Free Software Foundation, vocês podem acessar ali e olhar as notícias e receber as notícias. E o Stalman esteve no Brasil este ano. Ele pode estar em Curitiba, em São Paulo e também na Argentina. E aqui nesse link vocês conseguem assistir as palestras, vocês conseguem assistir as palestras do Stalman. Ele também esteve na Campos, em Brasília. Então, quem não pode ir até o evento assistir, vocês não vão encontrar a palestras da Campos, eu acho que tem no YouTube. Então, pessoal, esse link. E aí, quem quiser acompanhar um pouco do que eu faço lá no blog, é só acessar o site. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar também. E muito obrigada. Se alguém quiser fazer algumas perguntas, ainda tem um tempinho. Na verdade, assim, tem várias formas de lutar, mas uma das principais é você prestando, até a partir do suporte. Tem muita gente da empresa, acho que a Eliane é uma empresa, né? Que ela trabalha muito com o LibriOS e tudo, então ela presta serviços para quem utiliza esse software também. Então, na verdade, tem entre formas, né? Mas uma das formas é essa. Você pode prestar serviços em cima daquele software que é um software Lean. E, basicamente, também tem muita gente que faz, tem que precisar de curso. Porque, assim, na verdade, assim, a gente não aprendeu, ninguém que nasceu sabendo usar determinada ferramenta. Então, a gente pensa assim, ah, tá, não uso débil porque é difícil, não uso alguma coisa porque é difícil. Não é que é difícil. É que você, já há muito tempo, desde que você aprendeu a informática, no curso de informática, você foi condicionado a usar aquele software. Mas se você aprendesse um outro software, você não ia falar do oposto, você ia falar a mesma coisa, né? Ah, isso é difícil. Não é que é difícil. É que você não conhece. A partir do momento que vocês conhecem, não é difícil, né? Mais uma pergunta, né? Ah, outra, só pra avisar, tem uns adesivos aqui do projeto Debra e do Jéssica. Eu não distribui porque, basicamente, eu não sei se vocês vão querer. Então, de repente, se eu entregar para a pessoa, a pessoa jogar fora, eu vou ficar triste. Então, se alguém puder, é só passar aqui e entregar. Aqui, eu vou estar aqui na frente. Oi. É verdade que você percebeu o seu Stallman pessoalmente? É verdade. É verdade. Qual é o seu Stallman? É que, na verdade, o Stallman, ele... É que, na verdade, assim, é muito estranho, vou dizer assim, quando você ouve muito sobre uma pessoa, você assiste as palestras e é uma pessoa muito conhecida. Porque o Stallman, ele não é só um criador do software livre. Ele é um excelente programador. Então, quem é programador e conhece um pouco sobre a história dele, sabe que ele criou várias coisas que fazem muita diferença na computação. Então, ele não é só um criador do software livre. Então, as pessoas que têm um pouco essa parte técnica, reconhecem que, além do software livre, ele também tem contribuições fundamentais na área de programação. E é muito estranho quando você pode ter contato e acaba descobrindo... Eu perguntei para ele assim... Ah, que legal que você veio aqui no Brasil. E é muito bom, assim, que essa pessoa acabe encorajando as pessoas a pensarem sobre liberdade. Por exemplo, ele fala muito sobre questões assim, como que você lida com os seus dados, né? Será que você não está trocando informações preciosas sobre você, sobre sua família, por pouca coisa, né? E aí ele falou assim, na verdade, ele não é um rockstar para ter seguidores, né? Então, o objetivo dele é que as pessoas tenham essa consciência sobre questões éticas em relação à tecnologia, mas que também, assim, que elas possam entrar no site da Microsoft Foundation e, de alguma forma, contribuir com o projeto, né? Que elas acreditem nisso e que possam fazer parte, também, desse movimento, né? Para que a gente, de repente, não acabe sendo um pouco enganado. Ou seja, não enganado, mas um pouco engemo, assim. Porque a gente tem que ter mais cuidado. Muita gente fala assim, ah, mas eu vou usar uma rede social lá que é de graça. Nada de graça, né? Será que você não é o produto que aquela rede social está vendendo para os clientes dela? Então, tudo que você coloca de informação sobre a sua vida inteira, será que isso não está saindo barato demais para essa empresa se diz que é de graça? Então, a gente acaba não analisando por esse lado, né? Mas são pessoas relacionadas à sociedade, à ética e ao que a gente faz. E a gente deveria pensar um pouco melhor. Eu acho que, se vocês estão aqui, são pessoas que usam tecnologia, ou trabalham com tecnologia, ou, de alguma forma, vocês convivem com tecnologia, fazendo decisão ou não convivem com tecnologia no centro atuais. Mas, talvez, a gente tem que pensar um pouco melhor e analisar uma situação um pouco mais. De uma forma mais crítica, quando que a gente está interagindo com a tecnologia. Mais alguém? Então, tá certo, gente. Muito obrigada. Tem que ser adesivo ou só passar aqui? Pegamos. Aplausos. 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 Aplausos.